Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, nesse vídeo de hoje a gente vai finalizar a nossa mesinha na verdade não consegui encontrar o tampo, o tampo vou deixar para o último vídeo mostrando ela completa, finalzinho, já pronta então aqui a gente vai terminar as soldas, vamos lixar e vamos pintar também mas como vai ser um vídeo mais simples, vou deixar ele todo em timelapse que fica mais divertido para vocês e também fica mais fácil para gravar para mim espero que gostem e aproveitem o vídeo, enquanto finalizar eu volto a mostrar aqui a vocês Tchau 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 Gente, não consegui finalizar 100% aqui porque acabou a tinta mas o que eu fiz aqui, vou mostrar a vocês agora, olha aí como é que tá comecei já a dar uma demão definitiva aqui, dei um demãozinho por baixo que aqui tá na maior maioria da parte mas ó, aqui eu já comecei a dar a mão definitiva nessa daqui ó vocês podem ver a cor como fica mais sólida aqui como tá a construção e tudo, soldagem, acabamento eu decidi não soldar aqui porque ele dá mais trabalho e tá sem paciência eu não, vou deixar assim mesmo pelo menos a parte da frente só aqui ó, chuf chuf, mas o resto ó a parte de trás tá soldada, a parte de baixo aqui tá soldada então não tem perigo de quebrar, ela tá bem fixa, tá firme, já comprei também os pés mas eu só vou colocar quando terminar a pintura, porque senão fica feio vou mostrar aqui pra vocês agora o tipo de pé que eu comprei tem dois tipos de pés, tem esse daqui ó, que eu vou até rasgar pra mostrar pra vocês que ele é mais grosso, é um pé também mais alto ele seria bom também, opa, esse engano esse é o mais fino, é só o tampãozinho ó, ele é fino e aqui nós temos o outro ó, esse outro é bem maior como vocês podem ver aqui ó, olha a diferença essa partezinha é a que vai ficar em contato com o chão no caso essa ficaria toda essa parte aqui ó não sei ainda qual eu vou colocar, qual eu coloque mas espero que vocês me ajudem aí nos comentários coloquem aí nos comentários qual eu deveria colocar um vai deixar ela um pouco mais baixa e outro vai deixar bem mais alta cerca de dois centímetros, então ela passaria dos noventa centímetros que a gente tá planejando porque o tampo de madeira vai ser aproximadamente de um e meio a três centímetros então é isso ó, prestem atenção aí e me ajudem mas galera, no próximo vídeo a gente já volta com a finalização espero que vocês tenham gostado tamo junto, falou e até a próxima fui fui